As obras do Parque Ambiental, uma obra desenvolvida pelo Governo do Estado em parceria com o município, está sendo executada no bairro DNER. O trabalho está na fase de terraplanagem e vai contar quando estiver pronta com espelho d'água, academia ao ar livre, trilha ecológica, playground, dentre outros equipamentos. Durante a solenidade de assinatura da ordem de serviço da Avenida Beira Rio, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e o secretário de Estado do Turismo, Catulé Júnior, destacaram a importância de obras como esta que contribuem com o turismo local. Vi o projeto do Parque Ambiental, vi o projeto da Prata Família, e estava colocado em pauta que o restaurante popular, que leva o nome do Saldoso e da Gentil, iria funcionar lá no Rio Brasília. Ia contratar profissionais, não faça isso, governador. O senhor sempre foi discutir e eu queria lhe propor. O município adquiriu a União Justiça de Copa da Caxiência. Dá para fazer uma grande obra e um dos maiores e melhores, esta no popular do Estado do Maranhão. Você é a opinião do povo? Sim, pois também é a minha opinião. Já está autorizada. Todas elas deverão, deverão ser entregue ainda este ano. Mas já vão iniciar de imediato. Pelo que eu ouvi do governador, deverão ser entregue este ano. Mas como obra da Constituição de Civil, tem alguns obstáculos que podem acontecer de forma natural, mas há certeza que essas obras já iniciam de imediato. A própria Beira Rio já está autorizada hoje, através da obra de serviço, já começar de imediato. E aí o município entrou com a conta partida. A construção do Parque Ambiental, ali na área do DMR. Está sendo executada a construção da Praça da Família, ali na Atoab. E hoje nós estamos aqui em Caxias para assinar a ordem de serviço da revitalização da nossa Avenida Beira Rio. O Fábio estava ali sentado e me perguntou, Júlio, em que dia começa a obra? Eu disse para ele, ela começa amanhã. A gente assina a ordem de serviço hoje e amanhã já começamos a obra.